As quatro estações para crianças Mainara abriu A primeira estação é a primavera É o momento do ano mais colorido As flores começam a aparecer Qual a sua preferida? Orquídea, girassol, tulipa A primavera começa em setembro E vai até dezembro A segunda estação do ano Começa em dezembro E vai até março Ela é a estação mais quente do ano É o verão Quais são suas brincadeiras favoritas neste tempo? Os dias são mais longos do que a noite no verão E neste tempo é importante beber muita água Seguimos com a querida estação chamada outono As folhas das árvores começam a cair Ficando com cores amarelas e vermelhas O outono mostra que a natureza está renovando sua paisagem Este período vai de março até junho Nós temos de junho até setembro Outra mudança É o inverno Os dias ficam mais curtos E as noites mais longas A chuva no inverno é mais frequente E por conta do clima frio Nós precisamos nos agasalhar Para não ficarmos doentes A natureza passa por quatro mudanças durante o ano Cada uma tem características próprias Algumas são mais quentes E outras mais frias Mas o importante é que cada estação Espera o tempo da outra para começar Amém